Obrigado. Mais uma conferência sobre o jogo com o Vizel. Depois de dois embates, um treino muito difícil, dois candidatos a título nacional, agora têm sido competições diferentes. Pode-se dizer que estes dois jogos gostaram da face, deste caso, apoiando a identidade. E deram a confiança que, se calhar, faltavam para... Agora com o Vizel chegar no primeiro torno em casa. Sim, nós contemos que passámos a uma fase onde fomos acelados por cometer lesões. E como é óbvio, quanto menos opções temos, menos fortes somos. Foi um bocadinho isso que aconteceu ali no período anterior, esta sequência que vimos. Mas foi aquilo que eu disse. Acho que à medida que fomos ficando mais agraviados a nível de lesões, que começámos a ficar mais fortes. e isso tem-se sentido, tem-se sentido, por exemplo, uma equipa mais consistente, uma equipa também com mais opções. E amanhã é querer dar sequência também a esse crescimento que temos vindo da metade da equipa. Mas materializando com uma vitória em casa, que já perseguimos há algum tempo, que já podia ter aparecido antes, mas que acreditamos que está cada vez mais próxima de aparecer. A pergunta é que, nessa resposta do facto de ter mais opções, isso acabou por muito mudar-se, ser aqui se calhar a maior prova com os jogos com Biffy e com Draghi, que nos dois jogos não jogaram os mesmos jogadores, conseguiu alterar os jogadores de um jogo para o outro, é um adversário jogador de 5 níveis, duas equipas de liga dos campeões, e no fim de contas conseguiu exibições positivas, resultados positivos, um impacto com a Lules, aquele impacto anorado até pode devolver um depuramento para a final forma da Passa da Liga. A principal resposta foi essa. Caso havíamos esperado nestes dois jogos acima de tudo, que tem plantel? Sim, basicamente. Nós desde o início da época admitimos, e eu próprio admiti, que temos um plantel mais estabilizado no ano passado. E sempre que temos a equipa completa, entre aspas, ou seja, com as opções praticamente todas disponíveis, como é o caso de agora, por claro, sempre a verdade foi essa, a exceção do Sporting, até o jogo de João Vicente, que na minha opinião foi o início dessa fase menos positiva, tínhamos pontuado em todos os jogos, a exceção do Sporting em casa, e um jogo que precisávamos ter pontuado. Portanto, eu acredito que nós, em condições normais, que eu tive para toda a disponibilidade, vamos ser muito competitivos, como temos o bom estado de ter vindo a ser. Mesmo numa semana onde tivemos, dois jogos muito competitivos, contra duas equipas de Champions, e agora também contra o Vizela, para ser um jogo do nosso campeonato, entre aspas, mas que, é que nós chamamos de jogos de seis pontos, é que é importante, é importante sermos muito competentes neste tipo de jogos do nosso campeonato, de forma a conquistarmos os pontos suficientes para fazermos um campeonato tranquilo, que é isso que eu acredito que nós, em condições normais, dependendo das opções todas, que poderemos fazer. Falou, nesse caso, do jogo do vosso campeonato agora, é preciso morar o Chico? Certamente, em que é que é preciso morar o Chico? E quais é que são os melhores produtos do Vizela? O Vizela é uma equipa, é uma equipa muito contente, uma equipa que, este é um campeonato tão antigo e adorado, como eu já disse também aqui, é uma equipa que mudou, mudou um bocadinho a sua identidade, e trouxe muitos jogadores novos, também são jogadores com qualidade, o Sotanigo também tem uma ideia de jogo, bastante ofensivo, bastante aberto, e portanto, aquilo que eu acho que nós temos que mudar o Chico, é percebermos que, apesar de chegarmos em casa, não temos a obrigação de ganhar, porque são jogos competitivos, tanto em casa como fora, nós também já demonstramos isso, já fomos ganhar jogos ao Forense, já fomos ganhar ao Araújo, portanto, temos que encarar este jogo muito ao meu lado, percebendo que não vamos ter a mínima facilidade, muito devemos olhar para a tabela classificativa, temos sim, é que ser competitivos dentro do campo, jogo a jogo, tentar amelhar o máximo de pontos possível, e de preferência já amanhã, com vitória. Agora, para isso, temos que ser muito menos, muito organizados, percebermos que vai haver alturas que temos que ser muito inteligentes na forma como vamos abordar o jogo, até pelo facto de também virmos de uma série de dois jogos em, numa semana que vai ser amanhã combinado com o terceiro, e como é óbvio, temos também de saber gerir a parte física, porque não somos de ferro, mas até nesse aspecto, acho que também o facto, tal como disse anteriormente, de termos rodado a alguns jogadores, é sinal de que confiamos no meu planteado, e que temos um planteado competitivo, e portanto, amanhã acho que isso também não vai ser, não vai ser um fator determinante do jogo, mesmo sabendo, como é óbvio, que eles estão mais, mais frescos do que nós, mas temos também de fazer, da, 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 da muito estrascura, algo, um desmotivo, a transcendermos, e, e darmos uma boa resposta, amanhã também para, para presentear os nossos elementos, que já merecem ver, o Carlos da Pia, a ganhar em casa, portanto, tem esse o nosso objetivo, sabendo, volto a afirmar, que temos que ser muito, muito inteligentes, muito organizados, e saber, segundo os riscos, de quem quer ganhar o jogo, mas também não nos equilibrarmos, porque o Vizel é uma equipa muito forte na transição. É história, vale o que vale, mas desde que o Casabia voltou à primeira liga, há muito poucas equipas que ainda não têm vencido, falamos dos grandes, mas o Vicente, e o Vizel, mas há também o Estrela, que seguiu este ano, e venceu o Casabia no jogo que tiveram esta temporada. Pergunte-se, relativamente à época passada, o que é que acha que falta, para conseguir vencer aquele Vizel, que agora tem algumas operações, como o Fizou, inclusive o treinador, e se considera que este ano, é por aquilo que falámos, o Copelandelo está a demonstrar, que agora sim existem condições, para o Casabia juntar mais o Vizel, a essa lista de equipas que já aconteceu. Sim, desde que estou aqui, esta é a quarta época, nunca ganhámos ao Vizel, curiosamente, nem na segunda liga, nem na primária, tal como também não vimos ganhar o Arouca, e fomos ganhar o Arouca este ano, portanto, acredito que isso possa ser também, algo que podemos quebrar, é mais um aliciante para o jogo da amanhã, não olhe muito àquilo que é estatístico, acho que cada jogo tem a sua história, e temos é que nos ficar no presente, mas sim, é um dado curioso, e amanhã vamos tentar, contrariar essa tendência, porque acho que tem sido jogos sempre feridos por nós, lembro-me de alguns deles, que até estávamos por cima do jogo, e que o Vizel a marcou, e acabou por segurar o resultado, mas há estas condições para além, a partir dessa situação, sinceramente. Só para lá, para a recapitulidade na equipa, os dois jogos, um dos jogadores que se mantém, que foi o Valente Mitzel, que estão em todos os jogos desta época, isto a falta de Valente Mitzel, isto também é a propósito, e eles foram titular, e a propósito, nas situações de hoje, no início ano passado, disse que ele era o jogador mais importante, assim, na época passava o jogador mais importante, perguntar-me se por este início, é continuar a achar isso também, e se por outro lado, vê se, se por outro lado, não, na sequência disso, vê que o Zolotich, se calhar no final da época, pode, até pegando os versos, voar pelo outro, pelo destino. Olha, acho que o Zolotich, sim, é um jogador muito inteligente, é um jogador que percebe muito bem, é um jogo, este ano já vai ter terceira posição diferente, em campo. O ano passado foi muito consistente, a nível de rendimento, daí eu também ter mencionado esse facto. Portanto, acho que é muito isto, acho que foi pena ter aparecido tarde, na minha opinião, porque acho que o jogador, que olhando para a seleção da Bosnia, acho que ele podia encaixar perfeitamente na seleção, acho que ele podia olhar a ser internacional lá, até onde os factores, parece-me que é um objetivo que ele tem, e apesar de estar a entrar na casa dos 30, acho que pode ainda ir a tempo de concretizar esse sonho, e era merecido, porque ele continua a ter um rendimento muito bom, é muito bom, neste momento, uma posição diferente, que nos dá coisas diferentes daquilo que é a evolução do nosso modelo de jogo, que é algo que também estamos a, aos poucos e poucos, também a alterar algumas coisinhas, mas acho que seria, seria bastante merecido. Foi pena, volto a dizer, foi pena, um dos óticos, ter estado muito tempo escondido, entre aspas, na segunda da Liga Belga, acredito que se tem chegado um bocadinho mais cedo a Portugal, provavelmente, poderia estar no respeto a mais. Agora, o futuro, não sei, vai depender do que ele continua a fazer dentro do campo, também, é importante estar a seguir uma boa equipa, e eu acho que ele está, portanto, acredito que, pode, pode dar esse saldo, apesar de que a idade que ele tenha, ou seja, muito propícia a grande transferência, mas é um jogador com qualidade, para jogar num patamar assim, sem dúvida nenhuma. Eu só queria cumprir com a questão da rotatividade, há posições, ainda cansa-se também, mas, noto que, as aulas foram, foram geridos e bem geridos neste jogo, alguns de sete também, agora, mais alterações para o meio tempo, além de válidos, agora, também, fisicamente aptas, se querem estragas, ou com o Vizela, novas alterações do Mecânico, serem para preservar o desgaste, que, já se pode comentar, mas o jogo também fica, e durante. sim, isto é, não é só sair no posto de Médicos, mas também, tem a ver com a adaptação aos minutos, e esta semana, vamos para o terceiro jogo, rodámos, rodámos, e, provavelmente, amanhã, vamos rolar novamente, vamos ter que, que, mesclar os jogadores que estão mais preparados, e aqueles também estão mais frescos, e, eu acredito, qualquer que seja o cenário, amanhã, vamos apresentar uma equipa bastante competitiva, a chegada do Benning, o próprio Paulo, que também, que também, estava numa fase, um bocado, de cansaço acumulado, como também falei aqui, há alguns tempos, e, que esta paragem, deste assorcimento, fez muito bem, para ele refrescar, o justo, está mais adaptado, o Neto, continua a ser, aquele que, que tem aliado, muito, aquilo que é, que é, que é a disponibilidade para o jogo, também, com aquilo que é o conhecimento, das normativas da equipa, portanto, acho que temos, neste momento, quatro, quatro jogadores muito preparados, pois temos o Telasco, também, que, que tem se vindo a adaptar, aos poucos e poucos, é uma realidade completamente diferente, e, acreditamos também, que o Rafael Brito, assim que o estiver a 100%, pelo menos, possa dar novas soluções, ali para o meio campo, mas, acho que neste momento, já, já tivemos fases muito piores, tivemos dois, inclusive, o, teve que jogar, a médio, também, na altura desta época, mas, acho que, investigando, neste momento, a ficar bastante equilibrado, a nível de opções, porque, a nível de qualidade, já gostamos, e, para mim, como treinador, é sempre muito mais, reconfortante, quando temos, todos os atletas, da nossa decisão, e isto, vamos, 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 abbiamo Woof. Vamos,